A irmã Daniele, que é medalhista de ouro no salto. Daqui a pouco a gente vai ter o Daniele também aqui. Além disso, esse argentino que tá subindo nas argolas agora, finalista olímpico na prova, segundo colocado, mais próximo do Arthur nas eliminatórias. Tem que ficar de olho nele. Molinari da Argentina. Obrigado. A saída praticamente cravada, com o engenho de equilíbrio, também contente, satisfeito com a sua performance. Tatuagem, deu pra ver rapidamente ali dos anéis olímpicos às costas, da Argentina, Frederico Molinari. A Argentina fera no aparelho, de novo passa bem, consegue uma boa apresentação, vai receber uma nota alta. Felipe Cury. Já tô aqui com o Chico. Chico, esse é um aparelho que não é só especialidade. Você ficou satisfeito com a sua série? Nos treinamentos, eu vim fazendo uma série melhor. A última força é onde eu dou aquela balançadinha que aí é fatal. É fatal. No nível que tá hoje, pra uma medalha tem que ser impecável. Mas saio satisfeito, resultado bom ontem, uma saída boa, cravada. Agora é voltar pro ginásio e repetir mais e ajustar esse erro que eu tive hoje. Certo? Obrigado, Chico. Show. Terceiro nas paralelas pelo segundo ano seguido. Ontem, hoje, acaba de fazer o seu trabalho nas arrolas, o Francisco Barreto. E ele citando ali os erros que sofreu, entende a importância dessa competição, os ajustes finais pros Jogos Olímpicos. Falou, tem que voltar pro ginásio agora, acertar o que eu errei hoje. Mas mesmo assim, foi uma boa apresentação. Ele falava do momento em que fez os embalos, exatamente o que a gente tá vendo agora. Nesse momento ele vai à parte superior, a perna desce e volta. Isso sofre um desconto alto no código de pontuações. Ele sabe que isso prejudicou um pouco a nota dele. E, consertando isso aí, sobe ainda mais ali aos olhos atentos do argentino, no fundo, que seria o próximo a se apresentar, observando a prova do brasileiro. Interessante a participação do Chico, principalmente com essa saída. É o momento ápice da prova. Ele sai pra frente. Ninguém faz mortais pra frente na saída nessa final. Só o brasileiro. E, mais uma vez, uma boa passagem. Olha quem tá na tela pra gente. Já teve medalha em Copas do Mundo. A ex-genasta Laís Souza treinando vários Jogos Olímpicos de inverno nos Estados Unidos. Acabou se confundindo. Teve uma lesão grave. Ficando, infelizmente, tetraplégica. Tá fazendo um trabalho de recuperação muito legal. Um exemplo de superação para todos nós. Prestigiando, prestigiando a competição da nossa Laís Souza. 15.05, hein? A gente falava da média...